Deputado, aqui acompanhando o governador Laurel Moreira, né? Nesse momento histórico para a Gurupi, né, Gutiérrez? Você também, junto com o Laurel, nessa grande luta aí, para a Gurupi voltar a ser o grande nome do Estado. Importante demais. É um grande momento para a política do nosso Estado e de maneira especial para o sul do Tocantins. Governador Wanderlei, missão oficial em busca de ciência, tecnologia, modernização, oportuniza o nosso vice-governador de interinamente comandar o Estado do Tocantins. E para nós, gurupienses, para nós que somos do sul do Estado, na condição do deputado estadual e todo cidadão, tem uma alegria muito grande em viver esse momento em que serão lançadas obras importantes, entregues benfeitorias à nossa região e o sul está representado. Vamos trabalhar muito para que o nosso Estado do Tocantins evolua cada dia mais.